Humildemente estamos aqui pra cantar Eu sou o MC Cidinho Eu sou o MC Doka Somos amigos e viemos pra mostrar O bonde de luz divina que nunca se apagará Quero vir, vamo lá! Ó, não tem danão, hein? 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 Tem coragem? Cem reais? Vai pra Minas? Leva a luva Tem coragem? Cem reais? Vai pra Minas? Leva a luva Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É, alô amigo, vamo nessa sem brigar Esse é o bonde sinistro lá de Jacarepaguá Se liga, choque, no que eu vou te dizer Vem com o bonde perverso da famosa CDD Vem com o bonde perverso da famosa CDD E o movimento funk está de parabéns Quero ver você voar com a cidade de Deus também Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É, mas esse rap canto com satisfação Vou chamar uma galera pra zoar com esse molão Eu chamo Coreia, Andaraí e Cantagalo O molão de Niterói e o molão de São Gonçalo O tia encontra o BV e Cachoeirinha Barro Preco, Santa Marta e a favela da Rocinha Chamo Curifica, Camurim, Playboy, Aê Campinho, Pombal, Fubá, Estrada da Posse, Sapê Eu não me esqueço e chamo Vigalho Geral Glata, Deus, Nova, Brasília, São José e Vidigal Magalhães, Basto, Lote, Mil e o Borel Caixa d'água, Pedra, Liza e Acha, Cara do Céu Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É, alô amigo, vamos nessa sem brigar Esse é o bonde finistro lá de Jacarepaguá Se liga, choque, no que eu vou te dizer É com o bonde perverso da famosa CDD É, é, o movimento funk está de parabéns Quero ver você voar com a cidade de Deus também Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Quero ver, vamos lá Ó, não tem danão, hein 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 Tem coragem? Cem reais Vai pra Minas Leva a luva Tem coragem? Cem reais Vai pra Minas Leva a luva Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa